Olá, amigas, amigos, leitores e seguidores Polar. Vamos conhecer agora um pouquinho sobre o lançamento da Polar. Na verdade, a Polar teve dois lançamentos recentes, o Kabbalah II, do Patrick Poe, e a Iniciação Feminina ao Feminino e pelo Feminino, de Américo Sombra. Então vamos lá. Vamos conhecer um pouco cada uma dessas obras através do recorte literário Polar. Até já. Caros leitores e seguidores Polar, passaremos agora a um recorte literário do capítulo 2 do livro A Kabbalah, volume 2, Conceitos Fundamentais, de Patrick Poe. Lembrando que seu entendimento completo demanda um estudo prévio, que consta no volume 1 e também no livro A Iniciação, a Kabbalah, de Tova Sendra. O Uno em si mesmo, situado entre, através e além de qualquer dualidade, que poderia torná-lo apreensível pela consciência, transparece necessariamente como vacuidade e inapreensibilidade. O Uno como emanação da vontade divina de ser, segundo a hipóstase, não deixa de evocar Erreri, o Eu Sou e Ararita, que significa Una é tua origem, Uno é teu espírito e tua permutação é Una. Essa unidade do mundo da emanação, que faz eco ao Ain Sof, produz as grandes luzes sefiróticas que emanam de Deus. Essas luzes emanadas saem do ser infinito, Ain Sof, como a luz sai do fogo. A árvore da vida resulta disso. O arquétipo primeiro, Adam Kadmon, o Adam primordial, porta em si mesmo as energias potenciais de seu nome em união com a luz primordial na origem da criação. Esta centelha adâmica faz parte do conjunto de centelhas divinas associadas à teofania dos nomes divinos, primeira unidade emanadora com dominância ativa. Adão, como arquétipo da humanidade, é, portanto, uma das centelhas do ser. Para isso, a unidade da segunda hipóstase oculta o divino, velando-se em relação à sua criação, e o criatural torna-se aquilo que se manifesta. Esse movimento, enunciado como Sim Sum por Isaac Luria, concerne ao surgimento por separação do mundo divino e da manifestação, assimilado a uma autocontração da divindade que, ao retirar-se em si mesma, permite a instauração, por dilação, de um espaço vazio original que possibilita a criação. Essa potência, como éter original, é qualificada de Avir Kadmon, a atmosfera primordial, e será a origem da polarização de Adão como semelhança, uno, como Deus, e como imagem, dual. O mundo divino apresenta-se, então, como fogo, e o mundo que porta a imagem arquetípica como ar, o mundo espiritual. Obrigado por assistir esse recorte literário, obrigado pela sua audiência. Eu sou o Marcelo, seu vendedor de livros polar, e desejo a todos boa leitura. Amém. Amém. Amém.